3 metros de tamanho, 10 de espessura, 1 em 20 de largura, que madeira é essa? Jaqueira Isso aqui vai virar a minha mesa Tem praga de quantas mesas aqui? 1, 2, 3, 4 É uma de quequel, essa aqui já tá vendida e aquelas 3 lá vou fazer pra botar no status rapidinho